Música Música Uma vez por semana Agora vai ter que ser duas Porque eu tenho uma obra Aquele lado e a outra aqui em cima E tanto que já quebrou até as grampinhas de tanto tirar Olha a grande que não atrapalha Tiro de bolo Eu vou desmontar bem fácil, gente, porque eu não desmundo ele Essa parte do lado eu desmundo, só que é onde eu vou lavar mesmo Daí aqui atrás só passo um paninho e deu Porque é complicado, né? Vamos lá, vamos dar uma parada Aqui eu vou botar de molho, de detergente na água Olha o pelo que sai disso aqui Eu resolvi passar a escovinha antes de botar de molho Pra não botar essa água já assim Pelo menos tirar essa terra aí Só na escovinha Mentira, eu vou deixar tudo assim Pra ninguém ver, né? Mais um videozinho em pé Porque meu telefone está com probleminhas para gravar Na horizontal Já botei no panorâmico, já botei em cima Mas não resolve Agora daqui eu boto lá no bacilo Com detergente e albejante Não consegue ver por causa da claridade Barbas Barbas que não são de bode Tem o ar condicionado para limpar, não alcanço Tem que ser o carioca, mas o carioca tem que fazer califado Muito califado É com associações É com associações É com associações E aí, pra mim, é impossível Eu não vou me arriscar trepar Imagina essa abóbora Essa virilha Destrincando de cima da escada Apesar de que hoje eu vou fazer umas artes com a escada 보i E aí E aí E aí Lava mais de grana. Parei, gostado, que é, tá? O cascão. Cascão, cascurrá. Eu também sou cascurrenta, tá? Muito cascurrata. Eu procuro limpar de vez em quando. Não sempre, tá? Até esquecer, ó. Uma vez em semana, mas agora vai ter que aumentar, porque paga a chuva. Chegou o verão. E os ventiladores. Ar-condicionado eu quase não ligo. Só ligo quando me liga bem aqui, porque eu não gosto. Aquilo me deixa ruim. Aí eu não vou alongar aqui, limpando o ventilador. Eu não mostrei, né? Pelo amor de Deus, você já sabe. Só pode dar uma coisa. Bora? Bora trabalhar? Minha música. A vontade é de ligar a VAP e botar na rua, mas é muita mão de obra. Agora, ligar aqui o fundo, pra lavar um ventilador. O ar contrato, não vou me paga. Não me trepar. Eu não trepar, claro. Minha idade não me permite. Se eu me quebrar, nada mais me cura. Se mata a véia, tome a caganeira. Então, eu não vou arriscar. E quando me perguntam se as unhas atrapalham pra limpar, não. Não me lembro. Porque me atrapalha, às vezes, é a falta de vontade mesmo. Mas não, às vezes. Eu não vou limpar com as unhas, gente. Não é assim que eu limpo. Eu limpo a escova. Não tem problema nenhum. Não precisa me ver, né? Eu nem precisa ter tanto tempo de fazer. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sinal, as mulheres vêm a lavar ventilador. O mais difícil é eu desmontar. Ontem eu desmontei a máquina de lavar todinha. Terei até aquela parte do meio ali, o... O cesto, aquele... Se gira. Daí eu gravei. Com o telefone atravessadinho. Perdi o vídeo todo. E o lado que deu na minha brazinha. Mas tá bom assim, só pra você ver o que eu faço de manhã. Quase nada. Quase nada. Só de ir pra casa e... E ir pra casa, faço comida e tudo de garfo e... Me chamo e eu atendo. E assim nós vamos indo. Beijo da enrugadinha de vocês. A cumadinha, a bobozinha.